Olá, quero tratar de um tema muito delicado, espinhoso, principalmente para mim, acredito que seja para muitas pessoas também, para qualquer pessoa humana, porque nós somos falhos, insuficientes e temos as nossas copiças, nossos desejos, as nossas vaidades e orgulhos. Então, para mim, foi um tema pesadíssimo, trata-se de um tema terrivelmente pesado, mas resolvi escrever um livro desse tema, que já está publicado, finalizei em fevereiro deste ano e até quero comentar um pouco sobre este livro, que foi a minha última obra, o último livro que eu escrevi. Ele está disponível na Amazon, em todas as livrarias online, está aqui a capa dele, tem um eletrônico, que é o Ego Indomável. Quero falar do ego, isso, exatamente. É algo absurdamente caro para mim, porque quando a gente fala de ego, fala da nossa condição urbana, dá a entender, de alguma forma, que temos uma certa superioridade, quando tratamos de algo que é tão drástico para a natureza humana. Mas nós temos que tratar da nossa realidade dramática, da nossa condição trágica, de uma forma realista, para que possamos aprender, para que possamos evoluir. Porque é legal falar de coisas boas, de positividade, de alta ajuda, de motivação, de coaching, aquilo que te motiva, que te orienta para conquistar as suas, sabe, as suas metas, seus objetivos, é a natureza humana querendo aquilo que lhe satisfaz, aquilo que deseja. Porque nós buscamos sair, nós buscamos fugir de certos temas, de certas realidades que nos confrontam, que nos humilham, que nos expõem, então, esse tema, resolvi encarar ele de frente, não foi fácil, porque praticamente me vi como uma radiografia, me expondo as minhas entranhas, os meus defeitos, as minhas falhas, e ao terminar esse livro, fiquei profundamente refletido sobre tudo que eu descrevi aqui, porque é a minha condição humana, né? Ego indomável, o próprio título do livro, já diz muito, que é este nosso eu, que não conseguimos controlá-lo, não conseguimos domá-lo, ele é uma besta fera, selvagem, que temos que procurar constantemente confrontá-lo, mas aqui eu descrevo no livro, que é você e eu, se nós tentarmos confrontar o nosso ego, acredite, será uma luta em vão, estaremos fadados a derrocada, a perdermos esta guerra, porque nunca iremos vencer esta guerra, esta luta contra o nosso próprio eu, que é o nosso pior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Para quem é espiritual, claro que são forças demoníacas, próprio Satanás, mas fora isso, o nosso pior inimigo não é o outro, somos nós mesmos, está conosco, convivendo 24 horas, então este inimigo íntimo, às vezes secreto, discreto, que mora aqui no nosso interior, temos que procurar conhecê-lo e não tomá-lo, eu explico aqui no livro, ele é indomável e nem vencê-lo, nós temos que, na verdade, usar as devidas ferramentas para mantê-lo enjaulado, preso, é diferente, perceba, você não venceu o seu ego, você não venceu esta besta fera, não adianta querer dar uma de valentão, de alguém que enfrenta, que tem um autodomínio, impossível, nós temos que nos submeter a uma realidade, em que é apenas através da humildade, da humildade, e do reconhecimento de que há uma força superior a nós, que somos capazes de fazer com que esta besta fera fique enjaulada, eu quero, eu vou subtítolo, inclusive, diz assim, o mal que destrói, nos fazer do bem, parece até um conceito paradoxal, um mal que faz o bem, me faz muito lembrar de Romano 7, acho que a partir do versículo 10, que o apóstolo Paulo descreve com uma precisão profunda, inclusive, a passagem que mais me identifico, nas cartas paulinas, que mais retrata o meu eu, o meu ser, que é Romano 7, parafraseando aqui Romano 7, o apóstolo Paulo, ele tenta descrever uma luta que há constantemente em seu ser, uma luta interior, que é a luta espiritual, ele até fala com jogo de palavras que parecem paradoxais, mas se nós nos propusermos a entendermos de uma forma bem detalhada, fica claro e nítido o que ele quis dizer, que aquilo, ele fala, eu quero fazer o bem, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, miserável homem que sou, miserável homem que sou, ele exclama, quem me livrará da morte, dessa condenação, na qual eu estou fadado, na qual eu estou determinado, deste corpo, desta tragédia que é, esta minha vida carnal, porque ele fala lá no início também, que há uma guerra espiritual, entre a carne, entre os nossos desejos, as nossas copiças, e o espírito que há em nós, que quer agradar a Deus, que quer fazer aquilo que alimenta, edifica o nosso espírito, então essa luta travada é constante, sabe, não para, então não tem vencedor, enquanto estivermos aqui, neste corpo falho, frágil, trágico, e miserável, esqueça, esta possibilidade, de vencer, com as suas próprias capacidades, e ferramentas, esta luta, esta guerra, porque é muito bem claro, que não adianta nos, apegarmos a regras, a rituais, o próprio apóstolo fala, fala muito sobre isso, nas cartas paulinas, sabe, que, os frutos do espírito, não é a casca, não é a aparência de religiosidade, não é, agradar a Deus, fazendo o bem, fazendo caridade, sendo uma pessoa boa, um cidadão ilibado, reto, íntegro, seguidor de todas as regras e práticas, aquele conceito kantiano, a lei moral, haja de tal forma, que a sua ação, seja uma regra universal, o céu estrelado sobre mim, a lei moral dentro de mim, Kant tentou, nos seus livros, crítica da razão prática, crítica da razão pura, descrever, um tipo, um perfil de ser humano, que poderia, ser bom, ser correto, ser um seguidor, da lei moral, mas percebemos que, é impossível, o que o apóstolo Paulo fala, quanto mais, você procura, fazer o que é correto, mais a sua carne, seus desejos, irão se inclinar, para suas cobiças e desejos, próprio Jesus falou, numa parábola, não adianta colocar, não adianta nós, usarmos um remendo, novo, num tecido velho, a estrutura do tecido velho, vai romper, a nossa estrutura, esse tecido velho, é a nossa estrutura, por mais que queiramos, seguir as regras, e as normas, e os mandamentos, enfim, ser um religioso, esses tecidos novos, que queremos introjetar, neste tecido velho, vai romper o tecido velho, porque nossa estrutura, não é capaz, não, de sustentar, toda esta demanda, sabe, não é fácil, então, neste livro, eu procurei desenvolver, uma série de parábolas, de metáforas, de analogias, comparando o ego, uma besta fera, eu trato do ego, besta fera, o ego orgulhoso, o ego invejoso, o ego totalitário, o ego crucificado, então, nesses cinco pontos, ego besta fera, orgulhoso, totalitário, crucificado, eu tento, trazer, neste livro, como, expor, como uma radiografia, a nossa condição trágica, não foi um livro fácil, não é um livro popular, não é palatável, há muitos, porque aqui, retrata a nossa realidade, mas a importância, de encararmos, estas realidades, é que, nos proporciona, uma profunda reflexão, sobre a nossa, condição existencial, para que, possamos procurar, entender, quem somos, o mal que habita em nós, e buscarmos, tratar isso, eu quero ler um trecho, para não ficar extenso, esse vídeo, eu quero ler aqui, uma parte aqui, que eu falo, que o ego, é uma besta fera, indomável, o ego, é como um animal selvagem, não tem como, domá-lo, tal, qual se faz, com aqueles cavalos, rebeldes, né, dominar um animal, nós não somos, o bom selvagem, de Rousseau, essa ideia, de que o homem, nasce bom, e a sociedade, o corrompe, eu acho que, os anais, da história, estão aí, para derrubar, completamente, essa tese, de Rousseau, na verdade, Thomas Hobbes, foi muito mais, muito mais preciso, dizendo que o, o homem, é o lobo, do homem, Nicolau Maquiavel, também, foi muito preciso, ao narrar, a natureza humana, quando almeja o poder, nos seus livros, o príncipe de Maquiavel, ali, foi, parafraseando o nome dele, maquiavélico, no sentido, de expor a realidade, da natureza humana, então, ele diz aqui, eu digo aqui, relatando, essa besta fera, que habita em nós, em mim, em você, tá, esta besta fera, habita em nós, não adianta, queremos, perfumar, o odor, fétido, que exala, da nossa condição, humana, esta besta fera, vai rugir, se debater, contra os grilhões, que nós não temos como, nos derrotar, a única saída, é aprisioná-la, tranca, trancafiando, em uma prisão, a besta fera, vai rugir, se debater, nestas grades, como eu disse, no início do vídeo, a besta, o nosso ego, vai tentar, se revoltar, contra esta prisão, acontece que, chega uma hora, que esta besta fera, que é em nós, ela vai, de alguma maneira, se cansar, de ficar se debatendo, então, é natural, que haja um arrefecimento, ela cansa, e fica, temporariamente, acomodada, entre aspas, adormecida, isso que acontece, com o nosso ego, mas, não significa, que esta besta fera, foi, vencida, e, e domada, ela está, temporariamente, cansada, deu uma pequena trégua, para nós, né, então, eu digo aqui, mais para frente, eu vou desenvolver, na tese, do ego, besta fera, que ela, fica domada, mas, sempre, igual aquela pessoa, com sono, super, hiper, mega, blaster, sensível, qualquer, movimento, qualquer, pisada, fora do prumo, ela vai, essa besta fera, vai despertar, e, quando ela despertar, nós temos que, deixar, estas grades, fortalecidas, quais grades, são essas, grades, metafóricas, é a nossa, busca constante, por, entendermos, quem somos, nos dependermos, de uma força, que não vem de nós, mas de Deus, e Romanos 12, 2, fala que, a nossa, nós, temos que, renovar, nossa mentalidade, constantemente, para que, nós, não nos amoldemos, aos padrões, deste mundo, em Efésios 6, 12, também, fala que, a nossa luta, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra, potestades espirituais, então, a solução, é, Cristo, a solução, é a fé, é o que eu recomendo, por eu ser cristão, eu não vou te oferecer, formulazinhas, livrinhos de alta ajuda, ou um coach gospel, do YouTube, para que você o siga, no Instagram, seja lá o que for, comprando os seus cursos, e etc, para você, é, sei lá, ser um seguidor, ser um discípulo, não, aqui, eu recomendo, uma única coisa, conheça a verdade, e a verdade, vos libertará, eu não falo, para que você, siga, homens, nem, denominações, de igreja, religiões, igrejas, sabe, não, mas, o caminho, o caminho, que é Cristo, Cristo, Cristo foi muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, negue-se a si mesmo, olha o que ele fala, isso é profundo, não adianta você, querer, negociar com teu ego, ser amiguinho dele, não se negocia, o ego vira o ídolo, e este ídolo, cada vez mais, vai querer ser saciado, você será um escravo, subserviente, rastejante, deste ídolo, que cada vez mais, vai exigir de você, infindáveis demandas, então não tem como, a única forma, é aquilo que Jesus Cristo, mesmo, recomendou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, é isso, é matarmos, negarmos a nós mesmos, e permitirmos, que o poder de Deus, atue em nossa vida, caso contrário, seremos, persuadidos, enganados, e levados, a saciar, este nosso ego, que, eu falo no decorrer, do livro, ele é uma besta fera, mas que, se amansa, se torna, um mordom, gentil, para que, para que, você possa, acreditar, que está, digamos assim, com o propósito, correto, quando, na verdade, ele está te persuadindo, e alimentando, o seu ego, cada vez mais, na sua vaidade, na sua cobiça, onde você, vai querer sempre, cada vez mais, de forma, narcisística, alimentar esse eu, e criando justificativas, para si mesmo, eu sou pessoa boa, mas eu faço bem, e etc, né, eu tenho, eu me amo, eu me adoro, o tal do amor próprio, o tal do amor próprio, o tal do universo, conspira ao meu favor, tem coisa mais patética, do que isso, mas fica a recomendação, deste livro, que eu terminei, está disponível, você digita no Google, ego indomável, aqui eu trato, bem detalhadamente, destes itens, gostaria de ler, mais algumas outras partes, mas o vídeo, acaba ficando, muito extenso, eu tenho, eu sempre, falo, todos os meus livros, tem fundamento, cristão, uso referências bíblicas, para fundamentar, tudo o que eu procuro discorrer, por exatamente, eu tenho essa cosmovisão cristã, embora, eu tenha, eu utilizo-me, de conhecimentos seculares, de pensadores, filósofos, e etc, mas, a prioridade, a primazia, o princípio, é cristão, tudo, tudo está fundamentado, em Cristo, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau.